Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Então, se você precisa fazer a vetorização de uma imagem, fazer uma caricatura, um mascote para sua empresa, a logomarca para sua empresa, um fryer, um panfleto para divulgar o seu produto ou um cartaz para divulgação de um evento, é só você falar comigo que eu faço para você. E aí você diz que é seguidor e inscrito no canal JM Design Gráfico, que eu darei aquele desconto especial para você que é nosso seguidor, tá? Então, anota aí os nossos contatos. Telefone WhatsApp 619-9120-7052. Telefone fixo 613620-5587. Muito bem pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a transformar uma foto, uma fotografia em uma pintura digital utilizando Photoshop, tá? Só que essa aula de hoje não vai ser uma aula onde eu vou ensinar vocês a desenhar e a pintar como eu tenho feito nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores eu ensinei vocês a desenhar, pintar, né? Para fazer a sua pintura digital. Aqui não, aqui nós vamos transformar a foto em uma pintura digital, é de uma forma automática e para isso nós vamos utilizar o plugin Topaz Cream, tá? Então, não se preocupe, vou deixar na descrição do vídeo o plugin para você baixar. Então, você vai na descrição do vídeo, baixa aí o plugin e após baixar o plugin nós vamos instalar. Ele virá aqui compactado nessa pasta zip aqui, ó, tá? Você vai clicar com o botão direito em cima dele, vai aqui no Winrar, vai extrair para Topaz original, né? Ok, ele tá dizendo que já tem aqui, eu vou renomear porque eu já tinha extraído ele aqui, tá? Pronto. Abrir, ele vai criar essa pastinha aqui, você abre a pasta e vai abrir essa outra pasta aqui. Dentro da pasta você tem aqui Topaz Cream Setup e tem o serial, tá? Então, vamos executar, não se preocupe, esse arquivo não tem vírus, tá? Ele é original porque eu baixei ele do site original da Topaz, tá? Eu não baixei de outro site, ele é totalmente original, tá bom? Então, para que vocês não tenham dúvida, aqui está, ó, tá? Aqui é o site, o site é seguro e é o site aqui original da Topaz aqui, tá? Da Topaz, tá? O site original deles, tá? O site original. E aqui tem diversas versões aqui do plugin, dos plugins deles aqui que você pode baixar. Então, o que nós vamos baixar é essa versão aqui, ó, Topaz Cream, essa versão aqui, aqui tá Topaz limpo, mas é porque que tá em português, mas é Topaz Cream. Aí você vai baixar a versão Windows, se você utiliza o Windows, se você utiliza Mac, você vai baixar aqui essa versão aqui, tá? Então, você vai baixar aqui a versão Windows, que é a versão 3.1, tá? Aí, se você quiser baixar diretamente do site o site oficial deles aqui, você vê aí e baixa diretamente do site. Então, você baixa através do link que eu vou deixar na descrição, que você vai baixar lá do Mediafire, tá? Só que aqui, se você baixar do site, ele vai ser trial, né? Porque você não tem o serial. Como eu já tenho o serial, eu disponibilizei o serial para vocês e eu compactei e coloquei dentro dessa pasta que nós acabamos de abrir aqui. Então, aqui está o serial que eu coloquei para vocês junto com o arquivo que eu baixei do site oficial, tá bom? Então, para instalar, você vai executar, dá dois cliques sobre ele, clica aqui em sim para confirmar, deu um Nerds aqui, aceita aqui, aqui ele vai criar uma pasta e automaticamente ele já vai procurar a pasta de plugin do Photoshop e já vai se instalar nela lá. Mas, por via das dúvidas, você vem aqui, ó, em Browse, abre, vai até este computador, vai até deslocar o C, arquivos de programas, se o seu computador for 64 e se for, é, se o seu não for 64, você vem aqui em x86, se o seu for 32, meu é 64, então eu vou aqui em 64 bits e eu vou procurar a pasta Adobe, eu venho aqui, abro a pasta Adobe, vou procurar a pasta do Photoshop, então eu tenho aqui o Photoshop 2014 e o Photoshop 2018, vou colocar no Photoshop, então, 2019, que está aqui, o Photoshop 2019 está aqui, vou colocar dentro da pasta dele, eu abro aqui, vou na pasta plugins, aqui, ó, seleciono, clico aqui em OK, vou clicar em instalar, pronto, ele vai extrair aqui os arquivos lá dentro da pasta, vai fazer a instalação, né, assim que ele termina de instalar, ele vai abrir uma página da web, vai te levar para o site oficial aqui da tua pasta, tá? Vamos voltar aqui, deu um finish aqui, pronto, após instalar o seu plugin, você virar aqui no Photoshop, você vai abrir o Photoshop para aplicar o efeito, então, as suas fotos aí, enquanto o Photoshop está abrindo, você vai abrir aqui o arquivo aqui, vai copiar o serial que eu deixei para vocês aqui, tá? Você vai selecionar o serial, clica com o botão direito, vai copiar ele, volta para o Photoshop, se apareceu uma janela dizendo que alguns plugins não foram encontrados, você ignora, é só fechar, isso aqui não tem nada a ver, né? Vamos aqui em arquivo, vamos em abrir e vamos selecionar a foto onde nós vamos aplicar o efeito. Vou pegar essa primeira foto aqui, vamos abrir ela. OK, então aqui está a primeira foto, em seguida você vem aqui, ó, em filtro, vamos duplicar essa foto só para a gente ter uma comparação, vou dar um CTRL J, tenho duas, com a foto de cima selecionada, vou aqui em filtro, aí você vai encontrar Topaz Lab e Topaz Screen, você clicou aqui. Pronto, ele abre aqui e já perde aqui, ó, então você seleciona, dá um CTRL V, cola o serial, aí você clica nesse botãozinho verde aqui, ó, tá? Não é no azul, não, com azul vai ativar ele trial, então, você clica aqui, ativação bem-sucedida, então você já acabou de ativar o seu Topaz, tá? Pronto, agora, essa já vai passar um pequeno tutorial, você dá um pular aqui, ó, em skip, você pula, né? Vamos diminuir o zoom para essa fotografia aqui, OK, vamos, aqui eu vou diminuir o zoom aqui para encaixar a foto, tudo aqui eu visualizar. Então, aqui, pessoal, nós vamos nessa opção, a primeira opção, Cartoon Collection, eu clico aqui e vai abrir essas opções. Dentro dessas opções, eu tenho diversos presets aqui que eu posso ir testando algum deles. Então, eu posso simplesmente pegar um preset pronto e já utilizar ele, se ele atender a minha necessidade. Caso ele não atenda a necessidade, eu vou pegar o preset e vou editar esse preset. Então, eu vou testando aqui, eu encontrei esse aqui, ó, eu acho que vai dar um bom resultado, eu vou testar essa opção aqui. Olha só, então, nesta primeira opção, eu já encontrei um resultado muito interessante. E eu ainda posso estar controlando esses resultados aqui, modificando eles aqui, ó, nessas configurações. Mas eu vou mostrar isso para vocês agora, hein? Então, já que eu já gostei desse aqui, já ficou um resultado muito bom, eu simplesmente dou um OK. Pronto, já criamos rapidamente uma pintura digital, sem nenhum esforço, apenas com o auxílio do plugin. E agora, vamos salvar esse aqui, e vou mostrar uma forma de você estar trabalhando isso aqui um pouco mais. Então, eu vou criar uma pasta aqui, só para eu salvar provisoriamente esse desenho, vou colocar isso aqui como pintura 01. E aí, vou abrir a pastinha e vamos salvar. Deixa eu colocar aqui. Pronto, eu fiz a pintura 01, eu vou fechar aqui, e vamos eliminar, então, essa imagem de cima, eu vou excluir ela, vou deixar somente a imagem de baixo. Muito bem, vamos testar outras opções do plugin. Então, vamos aqui em filtro novamente, eu vou colocar aqui... Vou colocar em pular, eu vou marcar para ele não mostrar mais essa caixinha aqui, vou colocar aqui em pular, porque aí ele já vai direto para cá. Deixa eu resetar esse efeito aqui, que ele capturou na última vez que eu fiz. E outras opções que nós temos, além da Cartoon Collection, é essa opção aqui de utilização. Então, clicando aqui na opção de utilização, eu tenho alguns presets aqui, que eu posso estar utilizando eles da forma nativa, ou posso estar aí trabalhando em cima deles, editando eles. Então, eu vou escolher a opção Stylize aqui, detalhados, que é essa opção aqui de baixo. Então, eu terei este resultado aqui, olha só. Então, aqui já seria uma pintura. Porém, eu posso estar trabalhando isso aqui, suavizando, deixando da forma que eu achar melhor para o meu projeto. Bom, aqui, eu posso vir aqui nessa segunda opção, e ir aumentando aqui, olha. É como se eu estivesse pintando em uma tela, e eu quisesse adicionar mais tinta à tela, eu puxo essa parte para cá. Bom, nesta opção aqui, eu creio que já está bom. Eu não precisaria fazer mais nada. Já teria aqui uma pintura digital muito interessante, né? Sem mexer ali em cima. Coloquei aqui em 0,73 e já encontrei um resultado bem satisfatório. Mas é claro que isso, pessoal, esses efeitos aqui, vai depender muito da foto que você estiver utilizando. É sempre recomendável você utilizar foto em boa qualidade. Não precisa ser foto em alta definição, foto de estúdio como essa aqui. Pronto, salvei. Temos aqui, então, uma segunda pintura que eu vou salvar lá no meu HD. Olha só. É uma pintura digital, feita de uma forma bem rápida, tá? É claro que esses efeitos, se você tiver a habilidade de pintura, você pode utilizar ainda as ferramentas de pintura, por exemplo, a ferramenta borrar, juntamente com a ferramenta pincel, a ferramenta pincel de mistura. E você pode ainda pintar por cima dessa foto e trabalhar ela para transformar realmente naquela pintura magnífica. Mas nosso objetivo aqui é mostrar o plugin, então, eu vou deixar essa aula para uma próxima vez aí. Então, eu vou vir aqui e vou salvar essa pintura. Vou aqui salvar como. Ok? Então, vamos colocar pintura 1 aqui, né? Ó, pintura 01, ok? E eu vou salvar como JPEG. Vou deixar a qualidade máxima. Pronto, tem a pintura 01, salvo. Vamos fechar essa pintura 01. Antes que alguém venha falar alguma coisa aí, ah, você só faz com foto de estúdio, coisa e tal? Eu vou fazer, então, com fotos tiradas em aparelho celular. Então, vamos pegar aqui a foto dos meus filhos aqui. Vou pegar da Ruth e do João Paulo. Vou pegar aqui do João Paulo primeiro, tá? Colocar aqui em filtro. Topaz, topaz, screen, né? Ok. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então, estaria aqui um efeito feito com o filtro topaz, screen. Só que aqui agora eu vou lá em Cartoon Collection e vamos escolher uma pré-definição aqui em Cartoon Collection. Vamos colocar aqui vetor effect. Então, você quer ver? São fotos tiradas de um celular, mas, porém, são fotos de qualidade. Não é uma foto profissional, mas são fotos de qualidade. Porque é aquele negócio, né? O camarada vai lá, pega o celular de baixíssima resolução, coloca na câmera lá, VGA, não coloca nem a melhor configuração da câmera do celular dele, tira uma foto num ambiente escuro, a cinco metros de distância da pessoa, e depois vai fazer o efeito, aí não dá certo, fala, ah, o meu celular não funcionou. Não funcionou, por que não funcionou? Porque você não soube tirar a foto. Você tem que saber tirar a foto. Então, olha só como é que eu tirei essa foto aqui. Eu preparei o ambiente para tirar a foto. Coloquei um pano ali, verde ali, de fundo. Coloquei num lugar bem iluminado, numa iluminação razoavelmente boa. E dei foco na foto, né? Eu enquadrei a foto, principalmente no rosto, porque o meu objetivo é pintar o rosto. Então, eu vou eliminar o corpo, vou focar no rosto, que é para que o rosto fique bem de perto, tá? Para eu pegar a pessoa com o rosto bem de perto. Então, eu terei um bom resultado. Tá? Então, aqui já conseguimos um resultado satisfatório. Você poderia ainda testar outras opções. Vamos aqui colocar aqui agora em estilização, aqui também, para ver o que a gente consegue, também aqui na opção de estilização. Só que antes de colocar em estilização, eu vou resetar isso aqui, deixar voltar ele para a foto normal. E vamos colocar aqui alguns testes aqui. Para a gente ver, olha só, que resultado fantástico essa primeira aqui. Uma pintura fenomenal, ó, tá? Olha só. Então, pronto. Eu já coloquei nesse resultado, eu já gostei. Eu nem preciso continuar procurando. Eu já gostei desse resultado. Então, eu dou um OK aqui, ó. Vamos testar agora com uma outra foto também. Agora, a foto aqui da Rutinha, minha filhinha aqui, que eu tirei também. Essa aqui, ela ficou um pouquinho mais escura, né? Então, vamos... Por isso, eu quero testar com ela também. Vamos aqui no Topaz, vamos colocar aqui. Cara, ficou show, show de bola. Parece aquelas pinturas feitas a óleo, né? Muito, muito, muito legal. Olha só. Foto de celular. Foto tirada com o aparelho de celular. Eu tirei no meu celular. Meu celular, pessoal, é o Motorola Moto G5, né? E eu coloquei na câmera HD, é claro. Você vai ter que colocar na HD 16x9 na hora que você for tirar uma foto. Porque tem diversas configurações lá no seu aparelho de celular. Se você colocar na opção VGA lá, você não vai ter uma foto de boa qualidade. E, em consequência, também você não terá um efeito, uma pintura em boa qualidade, tá? Então, é preciso saber tirar a foto aí. Pronto. Vamos ver mais uma foto. Agora, eu vou pegar a foto minha, né? Essa aqui é uma foto minha mesmo, porque eu gosto muito dessa foto aqui. Eu tirei com o meu celular. Foi o mesmo que eu tirei. Isso aqui é uma foto de selfie. Não é nem HD. Tá vendo que eu tô até com o braço na posição aqui, ó. É uma foto de selfie. Tá? Então, com a câmera frontal do meu Moto G5. Ó, tá vendo? Ó. Só que qual que é a diferença? A diferença, você percebe na iluminação. O ambiente tá bem iluminado. A câmera não é nem lá essas coisas. Se eu aumentar o detalhe, eu vou ver aqui, ó. Que não é uma foto profissional, uma câmera profissional. Mas só que o ambiente, ó. Tá bem iluminado, né? O foco, o principal, ó. Focou bastante o rosto. Então, por que que eu tô frisando essas partes aqui? Que é pra você obter um bom resultado. Você entender que você precisa ter uma foto desse jeito. É assim que você vai tirar a foto. Focando em um rosto. Se você vai fazer uma caricatura, ou um desenho, um retrato. Mesmo que seja vetorizado no CorelDRAW, na mão lá. Que não seja um filtro. Que não seja utilizando plugin, igual nós temos aulas lá. Também tem que ser feito nesse estilo aqui. Tá bem? A foto. Então, vamos lá. Vamos aplicar, então, o filtro. Olha só. Aí já obtive uma pintura bem interessante. Então, o que você percebe que o que manda, né? É o efeito que você vai procurar aqui, né? E você está controlando os efeitos a partir aqui das opções aqui. Ok. Vamos ver o resultado das nossas imagens após salvá-las. Então, tá aqui a do João Paulo, né? Feita no celular. Olha só. Aqui tá essa outra aqui. Essa moça aqui. Ó. As duas dela. A minha. E a outra do João Paulo, que eu fiz duas. E aqui é a da Rutinha. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que seja de grande ajuda para vocês. Se você gostou, dê o seu like aí, tá ok? Para quem nunca assistiu as minhas aulas anteriores, sabe que eu não ensino a fazer pintura digital somente com pruguinhos, tá? Tem aulas aí que a gente faz manualmente na raça, desenhando. Se você quer aprender a desenhar mesmo, então, vai lá no canal que tem os vídeos lá onde eu ensino a pintar manualmente, tá? Sem utilização de nenhum pruguinho. Então, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.